E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Tom Cesar e trago para vocês mais uma edição do Boxnerd. E hoje a gente vai falar sobre história em quadrinhos, sobre alguns quadrinhos que eu vou recomendar para vocês, que eu li, foi um ano de bastante leituras e essa semana em especial, a semana que passou, algumas semanas aí, eu tenho lido bastante e interessante da gente conversar também, é que eu faço sempre uma leitura meio paralela, assim, não vou ficar só num quadrinho, vou lendo outro e outro, ao menos tempo que eu vou lendo algum livro, embora o meu hábito de livros, ele está meio em baixa, eu não estou tendo uma assiduidade, assim, para ler livros. Mas quadrinhos, eu confesso para vocês que eu tenho lido bastante, tá? Tenho lido bastante, está sendo algo bem legal, é uma retomada que eu estou fazendo das leituras, e tendo leitura mais assídua, digamos, pela parte da manhã, eu estou dando uma lida, em alguns momentos da tarde, final da tarde, principalmente os finais de semana, né? Finais de semana, a gente consegue ter um pouquinho mais de tempo. E por isso, né? Bem por isso, que eu trouxe mais um conteúdo sobre quadrinhos, tá? O pessoal está me perguntando nos bastidores, né? Nos bastidores do WhatsApp, nos grupos, Por que que eu não tenho falado sobre cinema? O último que eu falei, o último filme que eu comentei aqui, Quando a Sete a la Maldá, que é um filme argentino, né? De terror, é uma recomendação minha, e eu digo para vocês que, para mim, até o momento, no gênero, o terror é o melhor filme que eu assisti esse ano, e eu gosto muito do gênero, mas eu não tive tempo de ter o timing de alguns filmes que foram lançados. Por exemplo, me perguntaram, tu não vai falar de Oppenheimer? Não, passou o timing, tá? Passou o timing do Oppenheimer, tá? Tu não vai falar sobre o John Wick? Bah, isso aí passou muito tempo o timing, né? Guardiões da Galáxia, etc, etc. Então, o que eu pensei? Para o pessoal que curte cinema, que está aí, e eu sei que acompanha o canal por causa do cinema, e não por causa dos quadrinhos, tem muito disso, né? Eu resolvi deixar para agora, no final do ano, no último mês, estamos em dezembro, final de 2023, fazer um apanhado do ano, como eu sempre faço, mas um apanhado diferente, tá? Trazendo aqui alguns filmes que se destacaram, e não assim como aquele, os melhores de 2023, como eu tenho feito, ou os piores filmes do ano, tá? Fazer um apanhado, falar um pouquinho sobre cada um, sobre o que eu achei, sobre a minha experiência com esses filmes, porque tiveram filmes, ouveram, que o pessoal detonou, né? O pessoal detonou, falou mal pra caramba, e que eu assisti e não achei tão ruim assim, tá? Assim como teve filmes que o pessoal babou em cima, dizendo que é a melhor obra do mundo, que nunca houve nada igual, e eu achei, ó, ok, ok. Dormi entre uma parte e outra do filme, então, pra mim, é um filme ok. Mas, como eu sempre falo, como eu sempre comento pra vocês, vá até o cinema, né? Procure se informar sobre o filme, sim. Não pegue o spoiler, tá? Fuja dos spoilers, porque quebra aquele lance do impacto na hora, tá? Que pode ser uma coisa boa, tu já chega já sabendo o que vai acontecer, então fuja dos spoilers, vá até o cinema, comprove por si mesmo, né? Tu mesmo vai lá, vê o filme e tira tuas conclusões. Não adianta ir pelo que os outros estão dizendo, tá? Eu sei que isso aqui soa meio, né? Demagógico demais, né? Mas acontece que é assim que tem que ser, tá? Se você quer ter uma opinião formada, você vai conseguir isso assistindo aos filmes e não interessa se o amiguinho gostou, se a namorada não gostou, se o pai gostou, se... Enfim, o que importa é a sua opinião, tá? E é claro, quando há uma discussão sobre o filme, discutir, claro, com muita educação. Certo? Então chega de conversa mole, fica aí a dica pra vocês que acompanham, que gostam de filme, eu vou lançar um conteúdo mais adiante sobre os filmes de 2023. Hoje a gente vai falar sobre quadrinhos, gente, tá? E eu trago aqui algumas obras que eu vou falar hoje, tá? Tá aqui atrás, Tarzan, A Era de Guzmanin, Guzmanin, e também aqui, ó, Habib, do Kren Thompson. E mais aqui, tem outro quadrinho, também que eu vou falar, que é este aqui, opa, A Tropa Alfa do John Byrne, tá? Então esses são os quadrinhos que eu vou comentar hoje pra vocês, vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Bom, tirei até o som dali, pra não ter um problema aí de atrapalhar o que eu vou começar. Vou começar, acho que começo pelo Habib, tá? Habib, Habib do Kren Thompson. Olha, é um livrão, lombadinha quadrada, lindão, tá? Bonito, da quadrinho, quadrinhos na companhia, tá? com orelhinha, aqui atrás tem a foto do Kren Thompson, tá? Bem legal. Eu gosto muito, até eu comentei, nada a ver com Habib, mas eu comentei um tempo atrás com o pessoal aí nos grupos, uma obra que eu curto demais, que é Blue Note, que saiu pela pela Mitos, e não tinha nada sobre os autores, nada, 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 não tinha nada sobre os autores. Então, eu procurei, eu queria saber mais sobre, principalmente sobre o desenhista, que é espetacular, aquela obra, e quem leu sabe do que eu tô falando, eu já falei aqui, no canal, então dá uma procurada aí, você vai encontrar, e aqui não, aqui tu tem informação sobre o autor, tem informação sobre a obra, tem informação sobre tudo. e em, por outro lado, os desenhos, tá, os desenhos estão espetaculares, e eu vou mostrar aqui pra vocês, tá, olha aí, os desenhos do Crane Thompson são espetaculares, são deslumbrantes, eu gosto demais, principalmente nessa obra aqui, tá, quem curtiu retalhos, também, com certeza, vai adorar Habib, tá, gente, aí eu não pude mostrar muito bem, não é uma obra fácil de segurar aqui, pra, pra mostrar, né, mas a gente vai tentando, tá, eu não quero estragar o meu livro, né, bom, mostrado aqui alguns desenhos, a gente passa pra história, tá, a história de Habib, a história da Dodola, ou da Dodola, e do Zan, o que que é, o que que ela é, a menina, ela é, ela foi escravizada por um grupo de comerciantes escravos, tá, e, consegue fugir, na fuga, ela leva com ela, o Zan, que é, um bebê, um bebê, claro, três anos, né, ela foge junto com ele, foge com ele, na verdade, carregando ele, e, eles vão para o deserto, onde encontram um navio, lá, ela cuida dele, ele vai crescendo, ela também vai crescendo, ela é uma menina ali, por volta dos 12, 13 anos, e os dois crescem, nesse, nesse local, que vira, que vira a casa deles, tá, bom, o que mais que tem interessante, nessa obra, tá, é um conto de fábulas, um conto de fábulas moderno, muito bem feito, é, com a visão do Crane Thompson, né, que a gente já conhece, quem conhece, como disse, é, Retalhos, sabe, que ele é um, um autor, ótimo, e que escreve muito bem, é, tem um misto aí, né, de religião, é, usando também as lendas, os mitos, daquele local, né, do Oriente, é, e a fé, né, a fé, acima de tudo, né, a fé, a mitologia, é, tudo isso nos dias atuais, lá, naquela região, tá, tem fantasia, tem crenças em lendas, tem misticismo, né, é, mas como eu disse, acima de tudo, e acho que aí, é, vem a parte da, é, seria a fé, a crença, no amor, é isso aí, o que fala Habib, é sobre amor, e, e é um amor, tão, tão bacana, cara, tão, que, que transcende o tempo, vai além, quebra fronteiras, tá, e eu não posso estar entregando muito, porque eu sou muito, a, muito de dizer o seguinte, tá, pra vocês, quando a gente começa a falar demais, sobre uma obra, acaba entregando alguma coisa, tá, e o que eu posso entregar pra vocês, é que, é, são, 600, mais 650 páginas, tá, é, é, mas que eu li, sentei, e li, em uma manhã, praticamente, eu só não li, todo, numa, numa vez só, porque realmente, é, tem algumas outras coisinhas, que acontecem, durante a tua leitura, né, que tomam tua atenção, é o cachorro, é o telefone, etc, etc, né, mas eu posso garantir, garantir pra vocês, que é uma leitura, que tu senta, e se tu tiver tempo, se tu tiver, é, privacidade, pra leitura, você vai ler, de uma vez só, ah, mas é 600 páginas, não te preocupa, não te preocupa, eu tô garantindo, que você vai ler, e não vai sentir, um, minuto de cansaço, nessa leitura, é ótima, ao contrário, do que eu já falei pra vocês, da minha experiência, com, é, do inferno, do Alan Moore, que eu achei cansativo, e arrastada, essa leitura, é uma leitura, de 600 e tantas páginas, que vai valer a pena, que você não vai se sentir cansado, em momento algum, tá bom, essa que eu tenho, essa versão que eu tenho, é de 2017, tá, é um relançamento, ela saiu por aqui, em 2012, tá, pela Quadrinhos, na companhia, como eu falei, e, cara, vale a pena, se você encontrar por aí, um sebo, se você que, fica garimpando no sebo, se encontrar, é, compre, por um valor, logicamente bom, e eu tenho visto, que o valor dela está bom, se você encontrar, numa promoção, compre, se você achar aí, com um amigo, que não quer mais, e quer se desfazer, e quer trocar, troque, nos grupos de Whats, de trocas, troque, então, é isso, tá, sobre Habib, é isso que eu tinha para dizer para vocês, tá, então, aproveite a leitura, vamos passar agora, para, a Tropa Alfa, não, deixamos a Tropa Alfa, por último, tá, você que é fanzinho aí, da Marvel, fanzinho de super herói, então, vai esperar por último, tá, vamos falar de, Tarzan, é essa edição, de Tarzan, e eu falo com empolgação, porque, também, a outra edição caprichada, é da Devir, tá, uma edição caprichada, com orelhinha, capa cartão, também, tá, ó, lindona, edição, de 2022, gente, 2022, quase 300 páginas, tá, colorida, ao contrário do Habibis, que é preto e branco, Habibi, não Habibis, né, Habibi, que é preto e branco, essa aqui, colorida, e, interessante, Tarzan, a era de Ruzmanin, é, pra mim, foi muito bom, ter encontrado, essa edição, e terem relançado, essa edição, porque, me remete, a minha infância, é, o tempo que, volta e meia, chegava pra mim, várias edições, é, como, Cavaleiro Solitário, que era o Zorro, é, Fantasma, Mandrake, Príncipe Valente, é, mas, mas, em grande parte, das coisas que chegavam pra mim, era Tarzan, tá, tinha o genérico do Tarzan, que o pessoal fala genérico do Tarzan, e eu não gosto de dizer assim, porque cada um tem a sua peculiaridade, sua, e o seu contexto, né, que é o Akim, que eu gostava muito, me divertia demais com o Akim, é, uma leitura que hoje em dia, eu gostaria de conseguir, a, as edições pra reler, né, e ver se, realmente, é, o impacto seria o mesmo, e é por isso, o meu entusiasmo com essa edição do Tarzan, não só essa, as outras também, teve a que eu comentei, do Roy Thomas, né, é, mas, em especial essa aqui, do Husman, porque, aqui, nessa edição, é, que começa, com, a história Tarzan dos Macacos, ó, Tarzan dos Macacos, eu vou mostrando aqui pra vocês, eu sei que não tá muito bom assim, a imagem, mas vou mostrando Tarzan dos Macacos, é, que é a história de origem do Tarzan, mas, vejam bem, não é somente uma história de origem, ela traz também, um romance, né, o romance do Tarzan e da Jane, ou da Jane, como queiram, tá, então aqui, deixa eu puxar uma paginazinha, tá, pra mostrar aqui, que é, realmente, uma história, uma história de romance, tá, acima de qualquer coisa, existe, o momento em que o Tarzan conhece a Jane, e se apaixona, e ela também por ele, certo, tem uma pegada toda, todo o livro, todas as histórias, tem uma pegada que nos remete muito àqueles filmes, dos anos, 40, 50, tá, aqueles filmes mais que, que trazem, transmitem algo, né, daquela Hollywood, Neste, neste, exemplar, nesse livro, também tem um arco, Tarzan, o Terrível, que, leva a um mundo, e eu vou tentar achar aqui, de primeira, a um mundo, habitado por seres, mais pré-históricos, e civilizações, também, é, que buscam, que trazem mais a fantasia, remetem a fantasia, vou tentar puxar aqui, mas não sei se eu vou conseguir, já de cara, já lhe adianto para vocês, aqui, tem seres, raças, né, como homens, simios, né, homens gatos, e tudo mais, tem dinossauros, deixa eu achar aqui, uma parte com o dinossauro, enfim, não sei se eu vou conseguir achar, não consegui achar, mas não é problema, tá, mas é só para vocês saberem, que tem sim, um mundo que é, que é pré-histórico, tá, e também tem o grande clássico, as joias de opar, né, as joias de opar, é um clássico, do Tarzan, né, tem também o filho de Tarzan, mas as joias de opar, aqui, tá gente, ó, as joias de opar, que é uma história, clássica, fenomenal, que eu gosto muito, e que, em particular, essa história, me trouxe boas recordações, quando eu reli agora, tá, eu realmente não lembrava de tudo, eu tinha lido alguma coisa, eu confesso que, acredito eu, que eu não lia essa história completa, tá, não havia lido ela completa, ou se eu lia, ou esqueci de muita coisa, porque, para mim, teve muita surpresa aqui, muito bacana, ah, os desenhos do Hussmann, e eu vou puxar aqui um, para mostrar para vocês, os desenhos, ele tem um traço, né, muito leve, um traço muito claro, embora, utilize muitas sombras, mas ele não é, um cara que é adepto, das, rachuras, né, ele faz um, um Tarzan, com um traço muito clássico, muito limpo, muito bonito, né, de se ver, com muito movimento, né, tem um movimento muito grande, a, a anatomia, aplicada pelo Hussmann, é espetacular, talvez, e eu digo talvez, porque isso aí vai também do gosto, ele só perca, para o Bernie Hogarth, que é, para mim, é espetacular mesmo, né, falando sobre Tarzan, né, muita gente prefere o Joey Kubert, outros preferem o Buscema, tantos preferem o Hussmann, e eu fico com o Hogarth, que é o que está faltando, um relacionamento aí, do Bernie Hogarth, e tem muitos que gostam do Alphoster, né, mas, falando da edição, como eu disse para vocês, Joias de Alpar, é um clássico dos clássicos, e que me fez, é, muito bem reler, tá, é, a introdução, tem uma introdução aqui, do Sérgio Aragonés, que, para quem não sabe, às vezes, muita gente pode não conhecer, é o criador do Gru, o Errante, então, uma belíssima introdução, e outra coisa que chama muito a atenção, são essas capas, tá, essas pinturas que tem aqui dentro, em cada uma, das histórias, tá, vou puxar umas duas aqui para vocês, ó, as capas, e uma obra melhor que a outra, né, um desenho melhor que o outro, mais um, aqui, então, ricamente ilustrado, tá, com, essa introdução do Sérgio Aragonés, e que, com certeza, você vai, curtir muito, se você curte, é, personagens mais clássicos, como Tarzan, como Zorro, como Fantasma, e tantos outros, vai curtir muito, Tarzan, A Era de Kuzmeni, tá, é uma, aventura, com romance, aliás, né, como a Jane, participa, dessa edição aqui, tem a história também, do filho de Tarzan, do Korak, mas, a Jane, é, ativa, participante, nessa, nessa edição, tá bom, e vamos, por último, falar, né, da tropa alfa, de John Byrne, ônibus, olha aí, eu fazendo propaganda de ônibus, mas é porque, esse aqui, todo mundo sabe, que eu fiz uma troca, né, eu fiz uma pequena troca, e veio esse ônibus aqui, nessa troca, fico muito grato aí, lembrando também, que, Habib, Habib, essa edição, eu consegui, lá, no, Cacunda, no leilão do Cacunda, Cacunda leilões, do, meu amigo, Serjão, Serjão, aquele abraço, valeu, arrematei, foi um preço justíssimo, e, não tô, nem um pouco arrependido, tô muito feliz, tá, e, cada vez mais, sucesso aí, pro teu grupo de leilões, e, falando do Tarzan, Tarzan, né, esse aqui não, tá, esse aqui eu consegui numa troca, mas, completei minha coleção de Tarzan, do Joey Kubert, graças ao meu amigo, Jesus Ferreira, da Zona Franca Comics, onde eu ia encontrar, aquela edição, né, sempre por preços exorbitantes, por aí, quando aparecia, encontrei com meu amigo, Jesus Ferreira, né, da Zona Franca Comics, certo, e, feito o jabá, a gente vai falar agora, de, Tropa Alfa de John Byrne, que eu fiz uma troca, e veio aqui, tá, então, primeiramente, falando do formato, não é, um ônibus, daqueles mega ônibus, tipo do Quarteto Fantástico, que você mal consegue segurar, não, ele é, bem legal de segurar, tá, não tem problema nenhum, eu só acho frágil, e eu falo isso para todos os ônibus, essa sobrecapa, tá, então, temos aqui, a sobrecapa, e temos aqui, a capa dura, por dentro, então, eu falo da sobrecapa, porque, a impressão que dá, é que a qualquer momento, ela pode cair, né, e pode, é, com o tempo, esfarelar, aí, sei lá, danificando, muito mais fácil, tirei aqui a sobrecapa, para não atrapalhar, fica mais fácil, né, então, tá aqui, a capa, tropa alfa, tá, e falando dessa edição, ela começa aqui, é, começa muito bem, é, mostrando, o momento, em que, o Vindix, né, se recorda, do seu encontro, com o Wolverine, lutando contra o, o Endigo, o Endigo, tá, aquelas histórias, dos X-Men, contra, a tropa alfa, que saíram, deixa eu pegar aqui atrás, tá pessoal, tudo isso aqui, está sendo, na hora, então, são coisas que vem na hora, e a gente vai, falando, então, tem aqui, o encontro, dos X-Men, com a tropa alfa, deixa eu achar, deixa eu achar, aqui, essas histórias, dos X-Men, contra a tropa alfa, dá para ver aí, espero que sim, tá, essa história, não tem ali, tá, o encontro dos X-Men, contra a tropa alfa, não tem ali, então, saíram aqui, nesses, nesses, X-Men, Beluche, tá, e falando, da tropa alfa, então, nesta, edição do ônibus, tem a partir dali, quando é realmente, somente, tropa alfa, tá, somente, tropa alfa, tem alguma, que outra edição, que aparece aqui atrás, agora, tá mais fácil de segurar, porque é só a contra capa, é só a sobre capa, né, tem aqui várias coisas, que aparecem aqui, aqui, agora sim, aqui para vocês, que eu acho, que também, nem precisava, algumas coisas saírem aí, tá, nem ser incluídas, nesse ônibus, tá, mas estão lá, o que importa é isso, e o interessante, esse trabalho do Bernie, é que ele faz, a arte final também, tá, na maioria das, da edição, ele faz a arte, a arte final, e o argumento, tá, é, só não fez cor, não sei porquê, ele deve saber colorir também, muita gente, acha que é um produto, um material, que já está defasado, que já não acompanha o tempo, que envelheceu mal, é, como muitos falam, que eu não gosto de falar a palavra, mas todos, é, compreendem assim, que é o datado, é, eu li, tá, reli, achei o máximo, reler assim, nesse formato, que abrange todas as histórias, né, e que tem tudo num lugar só, o ruim, realmente é pra carregar, né, pra transportar, e até mesmo, pra te retirar da estante, tu tem que ter um cuidado, porque, é, deixa eu pegar aqui, ó, quando tu vai na estante, tu puxar aqui, e digamos que escape, daí já eras, né, daí já era, o investimento, que tu, que tu faz, né, e não é barato, o ônibus, como eu tenho falado algumas vezes, o ônibus não é um investimento, não é um conteúdo, um material acessível, muita gente vem com, me dizendo, né, e eu tô quase, quase sujeito, a aceitar, de que o ônibus tu pode, por exemplo, tu vai ter aqui, quantas histórias, deixa eu só pegar aqui, a contracapa, são 6, 12, 12, 24, 25, 26, 7, 28, 29, 30 edições, tá, segundo a contracapa, 30 edições compiladas neste formato, tá, 30 edições, se você fosse comprar cada uma delas, por 10 reais, seriam 300, o ônibus sai menos que isso, ok, tá, ok, porém, porém, a gente tem que entender também que muita gente não consegue dispor de 250, de 200 reais, pra nós, nossa realidade, esses valores são bem altos, tá, pra nossa realidade, pra realidade do colecionador comum, mas é claro, que eu também concordo, também vejo assim, que quem quer, adquirir, e pode adquirir, e tem poder financeiro pra isso, não tem problema, então, é um formato que está aí, que eu achei que não ia vingar, mas que vingou, e que tá aí, comprovando, de que tem espaço sim, pra esse tipo de leitor, de leitura e de leitor, e também, né, pra nós, seres humanos comuns, leitores comuns, que preferimos o capa cartão, se for pensar bem, e é por onde eu tô chegando nesse ponto, o capa cartão aí, chegando quase 50 reais, né, já dá pra começar a pensar, que não tá tão acessível assim não, tá, então, quem tem condições de parcelar um cartão, de repente, espera uma promoção, e até melhor, adquirir algo assim, eu não sei, realmente, ainda não me convenceram, me convenceram, quanto ao formato, de abranger todas as histórias ali, num único lugar, isso sim, ok, tá, mas o valor ainda não estou convencido, que é possível, pra um ser humano normal, né, como tantos de nós, leitores, colecionadores, adquiriram um ônibus assim, tão de barbada, mesmo tendo um cartão ali, que pode ocupar, não sei, não sei, realmente não sei, o que eu sei, de certeza, é que essa obra, né, tem tanta coisa legal, quando eu reli, né, tantas coisas que eu não tinha lido na época, que passaram, né, eu lembro que eu li, a maioria das histórias eu li, mas tem cada coisa impactante, né, desde a morte do, do Vindix, né, até mesmo, a, 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 o retorno, né, um retorno que não era retorno de verdade, né, do Vindix, é, também, temos aqui, ó, vou pegar a página que mostra, uma das cenas mais impactantes, pra mim, nos quadrinhos, né, que é realmente essa da morte do Vindix, aqui, deixa eu pegar aqui, e como é bem contada, aqui, gente, ó, a morte do Vindix, é impactante demais, e como ele faz, o Birney faz, bem contado ali, como vocês podem ver, os segundos, né, a capa que saiu aqui no Brasil, é, em Grandes Heróis Marvel 15, que eu me lembro bem, que foi algo que mexeu bastante comigo, porque, é, a capa nos mostra os heróis como alvo, né, e um deles irá morrer, né, dando a entender isso aí, na época, eu lembro bem, que eu pensei, que poderia ser o Pigmeu, ou, a Marrina, né, quem sabe o Pássaro da Neve, quem sabe até o Xamã, qualquer um deles, tá, menos, menos, o Vindix, o Guardião, né, muita gente não conhece como Vindix, conhece como Guardião, o Guardião, tá, é, qualquer um deles poderia ser, mas, cara, chega no, no final da história, e tu vê aquele final ali, é, algo, de impacto mesmo, depois também, quando eles perdem, o, o Sasquatch, né, o Walter Lankowski, e quando ele volta, no corpo do robô, do Box, depois tem um momento, aí já não com o Birne, né, não mais com o Burn, como muitos gostam de dizer, é, mas sim, é, com outros autores, já com o Minhola, como desenhista, lá no Hulk, naquele momento, é o Cruzilhada, que eles buscam, vão buscar o Lankowski, buscam o Hulk, é, nesse, nesse, nesse ônibus, tem essa parte, esse momento, em que eles perdem, o Walter Lankowski, e que eles, buscam o Hulk, tá, eles, trazem o Hulk, de volta, aqui ó, aqui, eles trazem, a volta do Hulk, né, da zona, da onde ele estava lá, eles capturam, e trazem de novo, aqui ó, aqui pelo Burn, certo, gente, então, é, toda a história da Tropa Alfa, toda a mitologia da Tropa Alfa, está aqui, você encontra aqui, Tropa Gama, Tropa Alfa, e tudo mais, um livro que vale a pena, uma história que vale a pena, e para aqueles que acham que, John Burn, é um desenhista, retrógrado, que não tem movimento, e tudo mais, eu discordo totalmente, eu sou fanzaço do Burn, fanzaço mesmo, e não posso concordar com isso, certo, então fica a minha recomendação, Tropa Alfa, o ônibus do John Burn, vale cada centavo, embora não tenha investido nenhum, né, mas vale cada centavo, se você achar numa promoção melhor ainda, eu já vi gente oferecendo aí nos grupos de Whats, olha só, você ligue aí, nos grupos de Whats, eu já vi muita gente oferecendo, é, esse ônibus por 150 reais, tá, 150 reais, eu já vi muita gente oferecendo, o que significa, que muita gente comprou, não curtiu, e, tem todo direito de não gostar, não curtiram os desenhos, não curtiram a, o argumento, acharam que tudo é, é fora de época, já passou, não, não curtiram, né, querem algo mais arrojado, né, então, tá aí, pra quem curte, um bom e velho John Burn, Tropa Alfa, do Burn, recomendação aqui, do canal pra vocês, tá certo gente, ficou aí, as três recomendações, o Tarzan, do Ruslan, Habib, do Crane Thompson, e Tropa Alfa, do John Burn, espero que tenham gostado, não entreguei muita coisa, espero também, não ter entregado nada, tá, que a leitura seja prazerosa, pra vocês, forte abraço, e a gente se vê, na próxima, valeu!